Mas e se o cara foi, ele foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça, mas... Já não é pobre, ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez... Dicas de maquiagem, cabelo. Legal. Maisena, como hidratar o cabelo com maisena. Fala suas pérolas, suas melhores dicas aí. É, como hidratar o cabelo com maisena, a colher pra você colocar os cílios, cortando as pontas do cabelo. Você enrolava assim, ó. Aí cortava as pontinhas assim. Então, tinha vídeos que eu chegava a gravar, mas excluía, porque era aquela cobrança, sabe? Ah, não tenho tanto seguidor, então ninguém vai ver. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô viajando, sabe? Pra que eu vou ficar gravando isso? Ninguém vai ver. Então, era isso. Eu gravava mesmo por hobby, mas eu amava. E esse período durou quanto tempo? Esse gravava, pulava um mês? Durou até 2017. Caraca, sim. Porque era isso. Eu terminei os meus estudos em 2016. E aí, quando eu terminei, eu me interessei mais por gravação, por tirar foto, por looks, essas coisas. E eu sempre tive a minha própria personalidade. Sempre fui uma pessoa diferente. Nunca gostei de ser aquela pessoa que segue um padrão. Sempre gostei de ser, de seguir o que eu quero seguir. Acabou as minhas vantagens. Então, 2017, já no carnaval, eu usei uma roupa no carnaval que era de unicórnio. E só tampava o bico do peito. Só que eu tava no carnaval, mano. O que que tem? E aí, já começaram a falar. E as pessoas criticavam muito. Me criticavam muito, muito mesmo. Ui, meu, eu quase engoli o microfone. Eu não tô acostumando com essas coisas aqui, não, gente. Fica à vontade. E aí, eu pegava as críticas. Só pra você ficar tranquila, está tudo esterilizado. A gente passa a lisoforme até no pé da mesa. Fica bem tranquila. Não, mas eu tô adorando aqui. Tá fofinha, ela com o polvinho. Sim, é meu polvinho, gente. É seu? Não. Meu, só durante podcast. Só durante podcast. Ela viu um polvinho que tava ali na mesa. Ela falou, meu Deus, o meu sonho era ver um polvinho desse. Eu sempre quis ter um polvinho desse. Só que ele só comprava pelo Mercado Livre. Aí, ele é lindo. Esse é o polvinho, hein? Pronto. É, durante o podcast. É isso. Pronto. E ele tá feliz. E aí, eu pegava as críticas. Em vez de eu ficar mal com aquilo, eu cagava, sabe? Eu pegava e transformava aquilo em coisa boa pra mim. Tirava sempre algo positivo. Então, as pessoas falavam muito dessa roupa minha, do unicórnio. Também teve uma do ET. E logo nesse ano, em 2017, eu fui fazer um intercâmbio. Fui pra Miami. Eu tinha 17 anos. E as pessoas ficavam se perguntando, ué, como é que ela foi pra Miami se ela mora na comunidade? E aí, isso também me trouxe um público. Que as pessoas ficavam curiosas, entendeu? De ver aquilo dia a dia. Porque eu não sou aquela pessoa que vai pros Estados Unidos e filmar um cafezinho assim. Algo conceitual. Não. Eu filmo tudo. Do banheiro até tudo. Entendeu? Ó, gente. Aqui é assim. Aqui tem isso. Aqui tem aquilo. Vlogou mesmo. Exatamente. Isso aí. Você que editou? Eu que editava tudo. Meu Deus do céu.